Bem, agora eu vou fazer um vídeo sobre a meningite viral. A gente tem muito vídeo de meningite bacteriana, até porque é uma doença grave, é um quadro que o paciente pode morrer por causa dessa infecção. E na meningite viral a gente tem pouquíssimos vídeos sobre isso. Eu pesquisei aqui antes pra dar uma olhada e realmente tem pouco, mas vou explicar por quê. No caso, qualquer bactéria, ela pode romper a barreira masticefálica e dar uma meningite. Esse é a meningite bacteriana, mas grave, muito risco de vida e eu tenho alguns vídeos aqui no canal. A meningite viral é bem parecida, só que ao invés de ser uma bactéria, é um vírus. Obviamente, tão como o termo virose, por quê? O vírus de um modo geral, o nosso corpo consegue agir bem e defender. Então, a maioria dos quadros das infecções virais, o nosso próprio corpo vai conseguir ter uma possibilidade de defesa e esse organismo, de um modo geral, não vão ter complicações graves por causa dessa virose. Quando dá no sistema nervoso central, é um pouquinho diferente. Vou falar um pouquinho dos sintomas. Os sintomas são parecidos com a da meningite bacteriana, só que de menos intensidade. Então, a cefaleia pode dar um quadro de prostração, pode dar um quadro de dor até na nuca, até um pouquinho de rigidez, não tão intenso como o outro. A febre pode dar também, mas também de forma menos intensa. Então, assim, pra resumir, lembra o quadro de meningite, mas com intensidade menor. Geralmente, o diagnóstico é dado pelo líquor, semelhante à meningite bacteriana, é o líquor que diferencia. Então, muitas vezes, quando chega pra mim, chega no pronto-socorro, alguém pergunta, é difícil você diferenciar só pela clínica, né? A não ser quando é um quadro muito exuberante, então tem alteração sanguínea, uma série de coisas, no caso da meningite bacteriana, na viral, isso ocorre de forma menos intensa, né? Mas o diagnóstico é dado pelo líquor. No caso da bacteriana, vai crescer na cultura as bactérias. No caso do vírus, vai ter o PCR, né? Que analisa os DNAs e hínias virais, pra justamente fazer essa avaliação, né? O tratamento. O tratamento na meningite viral, geralmente, ele é sintomático. Como assim? Tá com dor de cabeça, você trata, você hidrata. Então, na maioria das vezes, você não vai precisar de um tratamento muito específico. Obviamente, tem algumas medicações, como a ciclovir, que ele trata. Eu vou ter um vídeo também da encefalite. Eu vou tratar também de alguns vírus, que eles podem dar um quadro mais agudo. E você tem os remédios antivírus que vão atuar nesse cenário. Mas na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, o paciente começa com aquele sintoma. A dor de cabeça não melhora, essa virose tá muito estranha. Começa a investigação, alguém suspeita da meningite, faz o líquido e encontra a meningite viral. Então, de um modo geral, não guarda e não agrava muito a chance de passar de uma pessoa pra outra. Como todo vírus, mas pra afetar o sistema nervoso central, é um pouco mais difícil. Então, uma pessoa pegar a meningite viral e passar pra outra meningite viral. Isso não é comum. Diferente da bacteriana, que a gente sabe que em alguns agentes isso é bastante frequente. E, de um modo geral, o paciente fica internado inicialmente pra você avaliar essa estabilidade. Então, assim, espero que tenha ajudado. Esse é o básico da meningite viral. É um problema comum. Cada vez mais a gente tá fazendo diagnóstico. Ele tá colhendo cada vez mais líquor na suspeita da meningite. Mas, de um modo geral, é uma doença indolente que o próprio corpo costuma resolver. É diferente, que eu vou falar um pouquinho da encefalite viral. A encefalite, quando afeta o encefalite, pode realmente deixar algumas consequências. Mas, espero que tenha ajudado. Obrigado. E aí